Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e o assunto de hoje é ponto de ignição. Vou falar um pouquinho das diferenças de um avanço adiantado, um avanço atrasado e com o comportamento do motor em cada situação. Será que sempre é melhor adiantar o ponto? É isso que a gente vai ver. Vamos lá! Fala pessoal, vamos lá! Que vai gerar força para o pistão descer, não é instantânea. Esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção. Basicamente, ela é muito rápida, mas comparada com a velocidade do pistão, que aqui dentro é muito rápido, ela é uma eternidade. Principalmente quando o assunto é álcool, etanol. A força da ignição seria como se fosse um gráfico, que seria o start, que seria a centelha, haveria um pico de pressão máxima, a hora que seria a maior pressão dentro da câmera na hora da explosão, e logo depois uma queda abrupta, da força da explosão. Vou botar aqui fim. Basicamente, o motor eficiente faria com que, na hora do pico, o pistão estaria no seu PMS, que é o ponto mais alto do pistão, ou próximo a ele. Seria a hora mais eficiente. E é justamente por isso que existe o ponto de ignição. Para você dizer, quando a explosão tem que ocorrer, para que, quando chegue no pico de força da combustão, o pistão já esteja aqui em cima. Porque se nós colocarmos para o start da ignição, quando o pistão termina de subir, quando chegar no pico da explosão, na hora que tem a maior pressão da combustão, o pistão já vai estar aqui embaixo. Fazendo com que perca muita eficiência aqui, o carro fique mais beberrão e fraco. Lembre-se disso, que a gente vai usar isso mais para frente no vídeo aqui. E esse é por isso que é muito importante que seu carro tenha avanço, né? Porque, quanto maior o RPM do motor, mais rápido o movimento do pistão, e com isso, a necessidade de adiantar ou atrasar a hora do ponto de ignição. Porque, por mais que o motor esteja mais rápido ou mais lento, a velocidade da combustão, do combustível, é a mesma. Então, ou seja, se você tiver a 1000 RPM, o pistão sobe em uma velocidade e não precisa de tanto adianto. Mas, se você está a 5000 RPM, o pistão está muito mais rápido, e com isso precisa, há necessidade de adiantar o ponto para que a queima acompanhe a velocidade do pistão, correto? Agora, para a gente conseguir definir qual seria o ponto de ignição ideal, esse avanço ideal, para que a gente tenha a melhor eficiência aqui, a gente precisa ter vários variáveis, vários valores, que é até muito difícil de calcular. Entre elas está o sistema de ignição que é usado, se é distribuidor, se é roda fônica, a quantidade de válvulas, umidade, a eficiência volumétrica do motor, o combustível utilizado, a gasolina usa um tipo de ponto, porque a combustão da gasolina é muito mais rápida que a combustão do etanol, A rotação, como eu falei agora, a altitude, que é a pressão atmosférica, e a temperatura, até a temperatura do ar admitido. Temperatura do ar admitido, então, essa seria uma das mais complicadas para quem usa distribuidor. Por quê? Você pega o seu carro, que é um distribuidor, que é um avanço, podemos dizer, um avanço manual, você bota ali fixado o ponto inicial e ele vai trabalhando em cima disso, você pega o carro para andar a 40 graus de dia, no sol infernal, o ponto perfeito, ideal, para a melhor eficiência da queima, seria um. Aí, de noite, você vai e pega o mesmo carro para dar um rolê, 10 horas da noite, está lá 10 graus, num outro dia. O ponto perfeito já seria outro. Não tem como você ficar regulando o ponto cada vez que você vai sair com o carro. E até por isso, as fabricantes faziam um carro meio termo, que o mesmo carro que era vendido no Nordeste, que é muito quente, é um clima totalmente diferente, o carro era vendido também no Sul, o mesmo carro. E com isso, a fabricante tinha que botar um meio termo para que o carro fosse vendido lá, fosse vendido no Sul, sem grandes alterações. Daí, vem aquela história, se você adiantar um pouco o distribuidor, você vai ganhar mais potência com o carro, que isso é a menor eficiência da queima. É justo por isso, porque a fabricante deu uma margem de segurança para rodar nas duas situações, em qualquer situação, porque o motorista comum não sabe disso, aliás. E você adiantando isso, você está tirando essa margem, ganhando um pouquinho dos cavalinhos ali, que a fabricante deixou de ganhar, deixou de preservado para garantir o seu motor. mas inventaram a injeção eletrônica, inventaram a roda fônica, que trouxe um sensor, que é o Knot sensor, sensor de detonação. O que ele faz? A injeção sempre tenta trabalhar no máximo de eficiência, para maior economia e potência. E o Knot sensor é primordial nisso aí. O que ele faz? Ele fica verificando como está a ignição na câmara. E ele fica lá quietinho, botar ele aqui, digamos. Um exemplo, ele está aqui, como se fosse uma escuta. Quando ele sente que houve uma pré-ignição, pré-ignição, para quem não sabe, rapidinho, é quando a faísca, a centelha aqui na vela, é muito adiantada, e com isso, força, digamos que foi muito adiantado, e com isso força o pistão para baixo, antes dele terminar de subir, causando vibração. E quando esse caso, né, essa situação acontece muito grave, muito adiantado, houve-se aquelas famosas batidas de pino, lembram-se? Principalmente os primeiros flex, rodando com a gasolina, sentiam muito isso? Exatamente isso. Ele, opa, deu uma pré-ignição, o sensor Knot que avisa a injeção eletrônica, que vai lá e atrasa um pouco a ignição. Isso, ela deixa um tempo, depois vai adiantando devagarinho, 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 até que, opa, deu uma pré-ignição aqui, baixa a ponta de novo. E assim vai, num ciclo eterno, sempre para conseguir a melhor eficiência na queima do combustível. Só que, nos nossos carros preparados, as coisas não são tão simples assim, porque, às vezes, quando você adianta um pouquinho mais, e há essa pré-ignição, dependendo da situação, pode significar quebra do motor. Então, isso aqui já é uma regra que não vale muito mais. Para descobrir qual é o avanço que você tem que usar no seu carro, só no dinamômetro, um preparador bom, experiente, vai ver quando está chegando próximo do limite. Como é que ele vai ver isso? Ele vai dar as passadas, vai acertar o carro, vai dar outra passada. Quando ele vê que o adianto de ponto, ele está adiantando o ponto, e já não está ganhando mais nada, significa que ele já está no limite. E o ponto inicial, ponto de diminuição inicial. A gente sabe que tem o inicial e o final, que a gente chamou de avanço, né? Que eu acabei de falar. Um ponto inicial mais alto, vou botar aqui para vocês, mais alto, qual o benefício de um ponto inicial mais alto? É muito comum que enturbia na casa do distribuidor, só calar um ponto 20, 22, 24 de inicial, que fala que o carro, se sentiu o carro mais forte, o carro acorda mais cedo, né? O carro está mais econômico. Pois é. E o ponto inicial alto, basicamente, quando você turbina, você tira o avanço a vácuo também, que adianta muito na eficiência do distribuidor. Mas você está fazendo o carro trabalhar com um ponto bem adiantado. Vamos lembrar daquele gráfico, vou deixar até aqui. do pico de explosão. Você está trabalhando com pré-eglição. Isso faz, sim, o carro ficar até muito torpudo. Porém, como eu falei, a explosão, vou botar aqui o start, né? Para a gente não se perder. Não é algo instantâneo. Ela cresce até a hora que tem a sua eficiência máxima. Você está fazendo o carro trabalhar com o pistão pegando isso aqui tudo na subida. Faz o carro ficar áspero. Faz o carro ficar ruim de pegar, principalmente, quando você vai ligar o carro, fica dando como se fosse bateria fraca, né? Porque eu olhei o pistão travando, porque está no pré-eglição, está parando o pistão no meio do caminho. Isso pode ser péssimo para o carro. E fica até meio que desconfortável na marcha lenta. Para quem tem ouvido, você consegue sentir que o carro não está, né? Funcionando suave. Um ponto mais baixo. Qual seria o benefício do ponto mais baixo? Seria quase o inverso do alto. O carro fica mais um pouco fraco de baixo, sim. O carro tende a consumir um pouquinho mais. Porém, o funcionamento de um carro com o ponto mais baixo é mais suave. Porque o pistão não pega, né? Essa parte, né? Da ignição ainda na subida. Ele pega já descendo. Então, não tem nenhuma força empurrando o pistão para baixo nesse caminho dele. O ponto mais baixo também é muito eficiente quando você está com o carro turbo dando paulada, couro e dá aquela esfriada, solta um pouco o pé para dar aquela resfriada no motor. Um ponto mais baixo melhora o resfriamento do conjunto de todas as partes móveis. Válvula, pistão, tudo mais. O ponto baixo não é tão ruim quando as pessoas pintam, né? Então, o folclore é achar que quanto mais alto o ponto, mais forte e melhor o carro fica. Mas não é bem assim. Um ponto, aliás, bem baixo, às vezes até atrasado, podemos dizer o seguinte. Quando a gente está lá, ponto zero aqui, quando a gente está adiantando o ponto, né? Vou botar lá, um ponto padrão de um carro AP, álcool, é 15 graus. A gente está falando que 15 graus adiantado antes do pistão chegar lá em cima do PMS, vai haver centeira. Muitos carros modernos trabalham com ponto negativo. Ou seja, a centeira ocorre quando o pistão está no PMS ou já está descendo. Por quê? Qual seria o benefício disso? O funcionamento do carro fica muito suave. O pistão, no momento da subida, não pega nenhum, nenhuma força da combustão empurrando aí pra baixo. Só pega no momento da descida, né? Fica bem mais suave. Por isso que o funcionamento dos carros mais modernos é bem liso. Muitas vezes a gente não vê nem trepidar o motor, vibrar o motor no seu funcionamento. Só seria importante que quando houvesse qualquer abertura da borboleta, qualquer abertura mínima da borboleta, o ponto fosse adiantado a fim de que o carro ganhe eficiência na queima. Isso, aliás, é uma coisa muito simples de fazer em uma injeção programada. Então, agora que você já tem o esquema, já viu o funcionamento de como é uma combustão, como trabalha o ponto de munição, fica a seu critério se você prefere um ponto mais adiantado, um carro mais torcudo, ou se você prefere um ponto mais atrasado para melhor resfriamento e um trabalho na marcha lenta mais suave. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. e até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.